Alô, paisagem, como é que vocês estão? Estou só, estou começando mais um vídeo pra vocês E no vídeo de hoje Eu tô com essa galera aqui E o primeiro deles que conseguir dar um mortal De costas Vai ganhar mil reais Mas o mortal tem que parar em pé? Tentar parar em pé O primeiro que conseguir dar um mortal vai ganhar simplesmente mil reais Só pra entender, você vai ajudar a gente, né? Eu vou dar uma dica Pra vocês fazerem E quando vocês começarem a fazer, vai fazer Já no começo do vídeo você já vai deixando o seu like Se inscrevendo no canal e ativando o sininho das notificações Pra você receber mais vídeos incríveis como esse A rede social da galera tá aí na descrição Canalzinho do Micael Chegar a um milhão esse ano, já já Por favor, vou dar um mortal pra vocês Vai dar um mortal pra vocês Se ele conseguir dar um mortal primeiro Quero cem mil inscritos Nossa, tem isso agora? É, mas vamos lá, milzinho, milzinho, milzinho Valendo em 3, 2, 1, vamos começar esse vídeo Vocês já estão prontos? Vem um poucos isso Porque já tá valendo, mil conto Quem conseguir dar um mortal primeiro Já vai ganhar mil reais Ou seja, pode começar Não, não, não Ô, João Eu queria dizer que nem é um de cada vez não É quem fizer primeiro Não, mas eu que eu tô me pesando com o chão Tá bom Ó o Theo, ó o Theo que tá arrumando ali Quero só ver isso ali, Theo Meu Deus, mano Gente, ó, por favor É, eu já quero avisar vocês Não tentem isso em casa Porque esse aqui é um teste É uma residência Um desafio E entretenimento pra vocês Ou seja, já não passei isso em casa De forma alguma Conseguiu o quê? É Vou dar outro Aham, dá Muito bem Mil tapa na sua orelha Só se for É, conseguiu Conseguiu, conseguiu Com as costas quebradas Agora vai Isso é pra você Vai, Ziz, vai, Ziz Oh my God Foi Eu acho que o Mikael vai conseguir Leva isso, Matheus É bem mais difícil que eu imaginei Eu acho que eu não vou conseguir, não Muito bem Volta a zero, parabéns Eu tenho um mortal que ninguém viu Tem que pular alto Eu só queria dar essa dica Alto Muito difícil Minha mente tá travando tudo Por isso que eu não tô conseguindo, tá? Mas eu consigo Mas nem é que nem é Não dá Vai lá, John Vai lá, vai lá Sem medo Sem medo Dá um macaquinho Vai tentando A questão A questão é mental, tá? Só queria dizer isso Precisa não pegar o jeito Quando eu pegar o jeito vai Olha as percepções que vai Meu Deus Ô, o Mikael tá muito perto Eu só queria dizer isso Será? Acho que quando eu consegui Libertar o medo da minha cabeça Eu consegui fazer todas as outras coisas Da minha vida Então é por isso que agora E enquanto isso Eu vou fazer uma brincadeirinha aqui Os meninos vão ficar tentando aqui Enquanto eu vou fazer uma brincadeira com eles Eu vou cavar um dinheiro Tipo assim, como se fosse um caça-desu Eles não podem ver onde que é Eu vou fazer alguns X Eu vou achar um local aqui, ó Eu acho que eles não vão nem imaginar Tá muito quente, velho E a gente se junta e te ajuda Aqui em ganhar de vídeo prêmio Bora então 20 reais Preciso colocar aqui Aí aqui eu tenho que marcar um X Aqui eu vou marcar um trequinho aqui, ó Agora eu vou fazer outro X Em outro local Fazer outro aqui, ó Só vou me molhar Ei, só vou me molhar Que coisa que era Mas olha que eu não vou por nada Então eu vou fazer outro X Eu vou por outro trequinho aqui Desse Eu vou fazer mais um X Por aqui Parece que alguém ali deu um grito Eu não entendi Ah, eles estão se ajudando A mandar um mortal Tem que colocar 100 reais aqui É que tá errado Eu quero ver Qual deles vai encontrar Vou falar com os meninos agora Um, dois, três Oxi Ele quer que você faz tudo É Ó galera, é o seguinte Vocês vão ter a oportunidade A verdade vai ser escolha de cada um Uns podem ficar tentando aqui os mil reais Ou pode ir pela praia E encontrar alguma coisa também Mas eu vi que você colocou alguma coisa ali Pois é, mas eu fiz vários buracos Alguns podem estar vazios E os outros podem estar com coisa A vantagem é o que? Ou a pessoa fica aqui tentando E ela consegue dar um mortal E ganha mil reais Ou ela vai lá e ganha Nem sabe o que vai ganhar É uma coisa secreta então É secreta Deixa eu falar Mas é dinheiro? Eu já percebi que eu não nasci pra isso Então é uma paradecidora aventureira Vamos lá Eita Ou fica aí Vocês escolhem Tá valendo Pode dividir o prêmio? Não Não dá aqui não É muito óbvio ficar aqui Vai, mas já? Ah, isso é o gol Aí ele deu o 12 Aí ele deu o 12 Ele ganhou 100 reais 100 reais Eu vou dar um mortal agora Vai Nossa, mas foi perto Tá quase, o João tá longe O que que foi isso aqui, Zé? O João deu um giro pra cima O Gabriel pegou dinheiro mesmo? Tem mais dinheiro lá? Tem Tem que encontrar por aí, Piari A questão é achar Talvez esteja mais fácil do que vocês imaginam Vocês estão procurando onde não tem nada Mais fácil? Uma hora depois O João está aqui Eles estão começando Escondem muito difícil, mano Escondem nada Tá muito fácil Tá muito na cara Tá tipo muito óbvio O Theozinho tá O Theozinho tá por aí Eu vou ganhar Vai? Por que que você não tá dando mortal? Ota gota O João vai voltar O João tem o cara na frente da câmera Já pensou que você esquece onde você colocou? Não esqueci não Porque tá marcado É, ninguém vai encontrar O Biel vai dar uma despesa Ele vai achar mais um Se você usar Eu já vinha mais pra cá Vocês estão olhando muito no mesmo lugar Onde não tem nada Tá marcado Como o meu amigo dizia Quem procura acha É um safado O que você achou aí, Theozinho? O que você achou aí, Theozinho? Esse era fake? Esse era fake Vou ter que dar um mortal agora E ganhar mil pra ganhar Era só três, meu filho Já acabou Eu não sei por que eu tô feliz Só tô perdendo a dinheiro aqui Nessa coisa Oi, João O que? Ué, pode? Então eu vou ter que ir lá gravar o boy Caraca, velho Caraca, mano Tá indo bem, mano Eu quero estar muito perto Vai, vai Você deve ter que tentar, amigo Eu vou tentar Vai ter os bichos Nossa João falou que vai tentar dar de lá Eu vou deixar valer, mano Ô, João Você vai tentar dar onde, meu filho? Em cima da pivada Então vamos lá, né? Vamos lá Nossa, velho Olha que eu já não dou mais pé Vocês vêm, Onê? Sem a mão, velho É muito difícil Você vai lá? Ai, Jesus Eu vou ter que ir lá filmar O problema é ativar o tomarelo Eita, vem todo mundo pra cá agora Que que é isso? Levar a corretão pra eles Tatel e João Eu não vou ficar acompanhando Ai, eu tô com medo de tomarelo Nossa, o Mikael vai chegar Eu vou pegar primeiro Mas é, eu quero pegar a cara do neguinho Eu tô aqui filmando Isso, garoto Pronto Já? Calma, já Vai Eu acho que o João conseguiu Porque ele tá gritando, batendo palma Eu acho que ele é o que mais tá gritando lá Eita, ele ganhou, meu querido E Mikael é do grande vencedor Valeu não, então vai Faz um balena aí Faz um balena aí Mano, ele não sabe nem nadar E ele conseguiu Ai, inveja Faz isso, eu vim aqui a dor Ai, ele pulou Ele pulou Ih, morreu Quero ver o rei Mostrando como é que dá um mortal, de verdade Oh my god Ziz tá louco e viu uma barbataninha ali Cuidado aí, meu Vai ser todo mundo remando Tá chegando, vai Olha lá Os Ziz, os Ziz estão me beijando Que eu vou dar um no mar Olha o que ganhou 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 O Ziz foi o ganhador Foi o primeiro a dar um mortal E ele vai ganhar mil contas O que você achou desse grande peito? Eu dei a vida aqui Dei a vida ali Mas de boa Você ganhou 50 reais É, na terra eu realmente se esforço mais Mas bom, você ganhou os 20 contas Os 20 contas é seu Tudo bem É, eu fico triste, né, velho Eu também dei a vida aqui Dei a vida ali Dei a vida com a boca Que a entrevista é minha Não sei nada Eu dei a vida pra chegar lá Porque eu que tive a ideia do barco Seu safado piloto Mas quem chegou primeiro E não interessa Quem foi o burro Quem entrou subindo pelo leme E quem subiu pela escada? Toma banjo Você vê que quem pede Sempre arruma desculpa, né? O outro ali achou 20 reais Não ficou contente Aí não conseguiu Esse aqui também, coitado Deu a ideia, né? Mas não foi eficiente Eu não sei nadar Eu tive que pegar o colchão E é isso É comemorar a vitória Agradecer a todo mundo Que acreditou em mim Somos três pontos É sempre importante E é isso Valeu, Caim, painzeiro Pelo presente Pelo prêmio Agora aproveitar Foi muito difícil Muito esforço Mas cenzinho já dá pra Ajuda muito, né? Cem reais é muito bom Então tá bom Eu tive que ficar aqui Eu não fui lá Porque eu tive que ficar Olhando as câmeras As coisas, entendeu? Por isso que eu não fui lá Tentar me esforçar E conseguir Porque se eu fosse Eu fosse e queria Já deu Não ia falar mais não Ô caramba Tô ficando vergonhado Micael Milzinho Depositário em suas mãos Muito obrigado É nois Foi o grande vencedor Você por favor Deixa o like Pra gente ajudar A recuperar as coisas Que a gente tá fazendo Um entretenimento Muito divertido pra nós A gente tá quase se matando Um entretenimento Muito divertido pra você Muito obrigado por ter assistido Se inscreve no canal Não esquece de deixar o like Ativar as notificações E seguir todo mundo Nas redes sociais Tamo junto Valeu Se você gostou desse vídeo Comenta aí também Que seu comentário É muito importante Pra esse vídeo Tamo junto Tchau